Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, o tema é a espiritualidade cristã, Gálatas capítulo 5 Nós precisamos entender que a espiritualidade cristã deve ser vivida, tendo em conta o que a Bíblia ensina sobre experiências de vida com Deus Vou repetir a Gisander, a espiritualidade cristã deve ser vivida, tendo em conta o que a Bíblia ensina sobre a experiência de uma vida com Deus Gálatas capítulo 5, o verso de número 25 diz o seguinte Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito A vida cristã prática, ela precisa estar em conformidade com a Palavra de Deus A espiritualidade cristã, ela se traduz na busca de uma existência cristã verdadeira e satisfatória Que envolve uma união de relacionamentos com Deus e com o próximo Vou começar chocando Se a gente não tiver um bom relacionamento com o nosso próximo, nós não teremos um bom relacionamento com Deus Se o meu relacionamento com o meu irmão, que está sentado ao meu lado, que comunga na mesma igreja Que defende a mesma fé, não for boa A minha vida com Deus não será boa Por quê? Porque a espiritualidade cristã, ela envolve esta união de relacionamento com Deus Através do seu Espírito Santo E com toda a prática de vida baseada na fé cristã Veja, o pecado original lá no Éden, ele destruiu o relacionamento vertical Destruiu o relacionamento vertical entre mim e Deus E também destruiu o relacionamento entre os seres humanos A Bíblia diz que o homem vivia em perfeita comunhão com Deus No jardim do Éden Todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus descia até o jardim para comungar com o homem Para ter comunhão com o homem Para ouvir as necessidades do homem Mas é interessante a gente entender que Essa separação houve Mas agora Jesus vem como ponte Preste atenção Jesus vem como ponte Para restaurar esse relacionamento Com Deus E com o próximo Certa vez Jesus disse Amo o teu próximo como a ti mesmo Não é isso? Hã? Ame a Deus sobre todas as coisas E ao teu próximo como a ti mesmo Se nós conseguirmos viver uma verdadeira espiritualidade Manifestaremos nos nossos relacionamentos A nossa comunhão com Deus Se conseguirmos viver uma verdadeira espiritualidade Manifestaremos nos nossos relacionamentos A nossa comunhão com Deus A verdadeira espiritualidade Ela é manifestação destes relacionamentos restaurados Assim não viveremos uma religião de aparências Engessada, vazia Mas uma vida transformada que age em espírito E em verdade A espiritualidade na vida cristã É viver a vida espiritual Ela envolve alguns princípios importantes na nossa vida Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí Gálatas Lá no capítulo 2 É interessante que O apóstolo Paulo vem dizendo Olha, capítulo 2, versículo de número 20 A verdadeira espiritualidade é ter a vida de Cristo em nós O apóstolo Paulo vem dizendo Eu fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Viver em santidade também é um reflexo desta vida Desta verdadeira espiritualidade Quando a gente olha Colossenses no capítulo 3 Nós vamos ver O apóstolo Paulo dizendo Sobre disciplinas espirituais E aí eu resumiria no versículo de número 12 Que diz o seguinte Portanto, como povo escolhido de Deus Sede santo e amados Revestido de profunda compaixão Bondade, humildade, mansidão E paciência Trouxe difícil é ter paciência Sim ou não? Ainda mais nos dias em que a gente vive Se anda no trânsito A vontade é de pegar uns Às vezes em casa Desse jeito Às vezes com o marido e a mulher Às vezes com os filhos E a Bíblia vem dizendo Olha Revistam-se de profunda compaixão Bondade, humildade Mansidão e paciência E aí eu volto em Gálatas no capítulo 5 Quando vem falando do fruto do Espírito Que é revelado em nós O fruto do Espírito é revelado em você Através de você O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade Benignidade Mansidão e domínio próprio Com carinho Olha para quem está ao seu lado Pergunta Você tem o fruto do Espírito em você? Se for marido e mulher Então, eita Se tiver os filhos do lado Melhor ainda O apóstolo também vem dizendo Que a verdadeira espiritualidade É viver guiado pelo Espírito de Deus E aí o apóstolo Paulo em Romanos No capítulo 8 Versículos 14 a 39 Ele vai falar de uma vida guiada pelo Espírito E eu resumiria no versículo de número 14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito São filhos de Deus Todos os que são guiados pelo Espírito São filhos de Deus Sabe, se a gente consegue compreender esta palavra Se a gente consegue assimilar e falar Poxa, eu preciso A nossa vida será mais fácil Porque a gente entende que em tudo Deus está no controle Se somos guiados pelo Espírito Somos filhos de Deus Uma vida Uma verdadeira espiritualidade Também busca relacionar-se com Deus Olha o que diz 1 João capítulo 4 Versículo de número 13 Sabemos que permanecemos nele E ele em nós Porque ele nos deu o seu Espírito Ei A verdadeira espiritualidade Ela se dá em um relacionamento pessoal Aonde nós olhamos horizontalmente Onde eu vejo o meu irmão Como carente da graça de Deus Como eu sou E se dá no relacionamento com Deus Na vertical Sabemos que permanecemos nele E ele em nós Porque ele nos deu o seu Espírito Sabe, eu quero crer nesta manhã Que o Espírito Santo de Deus está presente em nosso meio E não é por causa do espaço Mas é por causa de mim De você Diga para quem está ao seu lado Em nome de Jesus Eu vejo o Espírito Santo de Deus Na sua vida Ele habita em nós Amém Você já pensou sobre isso? Um Deus poderoso Grandioso Criador de todo o universo Ele vem e habita dentro de nós Ele habita em nosso ser Em nossa alma Sabe, o verdadeiro relacionamento com Deus Revela quem Ele é em nós Eu já contei essa história aqui Uma vez eu fui Não sei se já contei aqui nesse templo Mas lá embaixo eu já contei isso Quando aconteceu Lá no nosso condomínio Tinha um período que não podia deixar o lixo Quando os containers estivessem fechados Fechou o container, pronto, acabou E aí teve um dia que eu fui levar o lixo E o container estava fechado E o guarda falou para mim O porteiro lá falou O senhor não pode deixar esse lixo aí hoje Sabe, aquele negócio que vem lá de baixo Assim, vai subindo Eu falei, eu vou deixar Não acontece com vocês, não é só É muito pessoal isso Eu vou deixar E pôs o lixo lá e saí Imagina voltar com um saco de lixo Para dentro de casa E aí estou chegando em casa O Espírito Santo de Deus fala E aí E esse testemunho Para mim a vergonha O lixo ficou lá Eu não voltei para buscar não Mas o Espírito Santo de Deus A glória de Deus Se manifesta através das nossas atitudes Através das nossas palavras Através das nossas palavras Através dos nossos atos Através dos nossos atos Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus Habita em nós Ele permanece em nós Ele nos deu o seu Espírito Ei, eu quero te encorajar nesta manhã Em nome de Jesus Eu quero nos desafiar nesta manhã A evidenciarmos o Espírito Santo de Deus Em nossas vidas Com as nossas palavras Com as nossas atitudes Com o nosso jeito de ser A verdadeira espiritualidade também Ela me diz de comunhão Com a comunidade cristã Com o próximo Hebreus capítulo 10 Versículos 24 e 25 Diz o seguinte Não consideremos-nos E consideremos-nos uns aos outros Para incentivar-nos ao amor E às boas obras Não deixemos de congregar Como é costume de alguns Pelo contrário Façamos admoestações Ainda mais agora que vocês veem o dia Vem que o dia se aproxima Igreja é um desafio Viver em comunidade é um desafio Porque Tem as minhas vontades Tem os meus pensamentos Tem a minha forma de ser E às vezes choca Sim ou não? É bem provável que você já tenha choque Eu já tive vários choques De pensamentos De ideias Mas quando eu olho Para esse texto de Hebreus E o autor aos Hebreus Vem dizendo Olha Consideremos-nos uns aos outros Para incentivar-nos ao amor E às boas obras Sabe Há um grande desafio Para nós como cristãos O nosso exemplo É Jesus O nosso exemplo De atitude De caráter De vida É Jesus Ele disse Certa vez Vocês viram o que eu fiz Então vão e façam o mesmo E aí Jesus está Na cruz do Calvário Sendo crucificado E ele está orando Senhor Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Jesus está olhando Nos olhos Daquelas pessoas Que estavam Chicoteando Que estavam Crucificando Que estavam Decretando A sua morte E ele está Dizendo Deus Não imputes A eles Os seus pecados O grande desafio Nesta manhã É nós olharmos Uns para os outros E dizer Senhor Não imputes A ele Os seus pecados Às vezes a nossa vontade É que Essa pessoa Vá para a glória Salve e leva Senhor Vai Encaminha logo Rapidinho Acelera esse processo Mas a nossa atitude Como cristãos Precisa ser diferente Precisa ser de olhar Nos olhos E dizer Senhor Abençoa Meu irmão Sabe O maior desafio Para nós Esse tempo atrás Eu estava conversando Com Com uma adolescente Que estava com um problema Com Com a família Em família E eu falei com ela Falei olha Comece a orar Pelos seus pais Comece a orar Pela sua família Num próximo encontro Eu falei E aí Você conseguiu orar? Não Não dou conta Sabe A maior prova De amor Que nós temos De um para com os outros É quando nós oramos E falamos Senhor Derrama bênçãos Sem medidas Sobre a vida Do meu irmão Consideremos Consideremos-nos Uns aos outros Para incentivar-nos Ao amor E às boas Obras Eu costumo dizer Que ser crente Dentro da igreja É fácil demais Aqui dentro É muito fácil Então às vezes Tem aquelas dificuldades Mas aí O grande desafio É nós sermos cristãos No nosso quarto secreto O nosso grande desafio É nós sermos Espirituais Me permitam usar Essa palavra Não é muito corriqueira No nosso meio É na concorrência Como diz o Cláudio Duarte Sermos espirituais O grande desafio É dentro do nosso quarto Quando ninguém está nos vendo Quando ninguém nos conhece Quando ninguém vê As nossas atitudes Quando ninguém ouve As nossas orações Mas eu quero Pegar essa palavra Nesta manhã De Hebreus 10 E dizer Seja cristão No meio Da comunidade Que você está envolvida Sabe em tudo isso Nós encontramos Realidades espirituais Olha só João 4 24 Diz que Deus é espírito E é necessário Que os seus adoradores O adorem em espírito E em verdade Precisamos adorar a Deus Em espírito E em verdade Com tudo que sou Com tudo que tenho Amém Diga para quem está Diga para quem está Ao seu lado Precisamos adorar a Deus Em espírito E em verdade A espiritualidade também Ela deve unir o coração A mente As mãos Deuteronômio 6 5 Diz Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todas as suas forças A espiritualidade Ela deve produzir O fruto do espírito Como eu já disse antes Mas o fruto do espírito É amor Alegria Paciência Paz Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão E domínio próprio Contra estas coisas Não há Lei Sabe Isto aqui tem que estar No nosso coração Todos os dias Todas as manhãs Eu levanto Eu preciso estar Com esta palavra Na minha mente No meu coração O fruto do espírito É amor Paz Alegria Paciência Amabilidade Bondade Mansidão Fidelidade De domínio próprio É desafiador Eu sei disso Uma outra realidade Espiritual É que Deus Renova E sustenta O nosso espírito Uma das passagens Que eu acho Mais interessante Dentro da palavra De Deus Salmo 50 Acho que acabou Ah não Acabou não Voltou Quando Davi Está Sendo confrontado Pelo profeta E ele chega Diante de Deus Ele começa a lançar Diante de Deus As suas mazelas Começa a expor Diante de Deus As suas fragilidades Ele expõe A sua condição Pecaminosa Diante de Deus E ele chega No versículo De número 10 E ele diz Criei em mim Ó Deus Um coração Puro E renova Dentro de mim Um espírito Inabalável Ele estava Ele estava Sendo confrontado Apesar de ser rei Apesar de estar Numa posição Superior Aonde ele Mandava matar E matavam Ele chega Diante de Deus E fala Senhor Se o Senhor Não criar em mim Um coração Puro Eu não vou Subsistir Se o Senhor Não renovar O espírito Dentro de mim Não vai ter jeito Para mim E ele vai Para o versículo De número 12 E ele diz Renova em mim A alegria Da salvação Sabe Muitas vezes Nós já temos Estado Dentro da igreja E temos Até perdido A alegria Da salvação Às vezes Nem crê Em salvação Às vezes Olha a situação Fala É um lugar Bom para estar Tem bons amigos Tem boas pessoas Tem um papo bom Tem bons louvores Tem uma palavra Que Traz um refrigério Mas esse negócio De salvação Isso aí Não existe Há mais de dois mil anos Se fala De que Jesus Vai voltar Sabe Às vezes A gente está Nessa Às vezes A gente já Não crê Mais em Deus A gente se tornou Cético Dentro da igreja A gente se tornou Incrédulo Ouvindo a palavra Quando eu fiz o curso De teologia Dentro da Na minha turma Tinha Dois católicos Um espírita E um ateu E eu conversei Um dia Que esse ateu Falei Rapaz Para que você está Fazendo teologia Já que você não Crê em Deus Você está fazendo Para que? Ele Estou fazendo Para poder Confrontar as pessoas E muitas vezes Nós estamos Dentro da igreja E dando ouvido Às pessoas Que Não edificam A nossa fé Não nos ajuda Sabe Eu quero hoje Te encorajar Em nome de Jesus A orar Como Davi Orou O Senhor Cria em mim Um espírito Inabalável Sabe As tempestades Vêm Os problemas Vêm Mas eu estou Crendo no Senhor As dificuldades Se levantam Os problemas Se levantam Contra mim Mas eu estou Crendo Na tua Promessa Nas tuas Palavras Há um grande Desafio Para nós Como cristãos Sim É verdade Precisamos Evidenciar A nossa Espiritualidade Mas tudo Vem Contra nós O mundo Hoje Está contra A nossa fé Você não pode Falar da sua fé Mais Mas você Pode Evidenciar A sua fé Que nós Possamos Orar Nesse dia E falar Senhor Cria em mim Um coração Puro E renova Dentro de mim Um espírito Inabalável E aí tem Uma aplicação Para esta espiritualidade Na prática Praticar a devoção Cristã É uma escolha Intencional Eu escolho De forma Intencional Viver esta Vida espiritual Ela é Pessoal Ela é Intransferível Eu não posso Viver uma espiritualidade Por você Amém A salvação É individual Diga para quem Está ao seu lado Estava ouvindo uma história Recente Alguém dizia A gente tem um pastor Aqui no meio E se Se tiver dificuldade De Jesus voltar A gente gruda no pé do pastor Vai ficar também Não adianta Não resolve segurar No pé do pastor Ela é A nossa vida espiritual Ela é Intencional Pessoal E é intransferível Ninguém pode fazer Por você Trata-se de uma Aproximação Afetiva De Deus Através De Jesus Eu entendo Que Jesus É a ponte Que me leva De volta A Deus Então eu sou Restaurado Aquilo que nós Perdemos no Éden Agora é Restaurado em nós E eu posso Então me voltar A Deus É como Aprofundar Uma boa amizade Requer tempo Sinceridade Fidelidade Se você Quer ter Comunhão Com Deus Precisa de tempo Amém Precisa ser sincero Precisa ter Fidelidade E a vida Cristã A vida espiritual Ela tem Disciplinas Que nos ajudarão Nesta caminhada A primeira disciplina A primeira disciplina É a oração Primeira Tessalonicense 517 Diz orais Sem Cessar Em todo o tempo A nossa mente Precisa estar Conectada com Deus O tempo todo Orando Precisamos ter Leitura bíblica E aí eu trouxe Alguns textos Se você quiser Acompanhar Salmo 119 Praticamente Todos É, todos eles Salmo 119 Versículo 18 Diz o seguinte Abra os meus olhos Para que eu veja As maravilhas Da tua lei Abra os meus olhos Para que eu veja As maravilhas Da tua lei É a oração Do salmista Dizendo a respeito Da palavra Salmo 119 Versículo 24 Gosto de pensar Nos teus ensinamentos Eles são Os meus Conselheiros Salmo 119 Versículo 105 Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra Luz Para os meus Caminhos Salmo 119 Versículo De número 12 Inclino o coração E guardo Os teus decretos Para sempre Até o fim Sabe O salmista Ele nos mostra O quanto ele amava A palavra de Deus E nós precisamos Ter isso em nós Eu quero ter Uma vida espiritual Mas eu não leio A Bíblia Ouvi um programa De televisão Um pastor Numa grande igreja Eu já contei isso Para vocês também E ele chegava E dizia Vocês não precisam Ler Bíblia Vocês precisam Acreditar em mim Eu digo Vocês não podem Acreditar em mim Vocês tem que ler Bíblia Os crentes de Bereia Eles estavam ouvindo Os apóstolos E eles estavam conferindo Para ver se o que eles estavam falando Era verdade Se batia com a palavra O meu povo parece Porque falta Conhecimento Sabe Nós estamos vivendo De novo Uma geração Que acredita Mediante as circunstâncias A fé é circunstancial Nós precisamos Crer na palavra De Deus Mas eu só consigo Acreditar na palavra De Deus Se ela for O meu alimento Eu só consigo Acreditar na palavra De Deus Se ela estiver Adentro de mim Escondi a tua palavra No meu coração Para não Pecar Contra ti Há muitos Ventos De doutrinas Nos rondando Coisas que não convêm Que não condiz Com a palavra De Deus E por vezes Estamos sendo alimentados Por estas ondas Porque não conhecemos A palavra De Deus Oração Leitura Leitura Bíblica E eu trago Um terceiro Princípio Né Um tempo A sós com Deus Já disse Esse texto Mateus 6 6 Jesus dizendo Vai para o teu quarto Fecha a porta E ora E ora Seu pai Que está Em Secreto E em secreto Ele te Oh E ele te recompensará Precisamos ter um tempo A sós com Deus Na nossa vida diária Quanto tempo Temos investido Na vida com Deus Na nossa vida com Deus Uma outra Prática Jejum Né O jejum Faz bem Para o físico E faz bem Para a alma O jejum É de Deus Um outro Princípio Né As contribuições A meditação Bíblica Olha só Que Deuteronômio Fala Capítulo 6 Versículos De 5 a 9 Ame o Senhor Seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E com Todas as suas forças Estas palavras Que hoje lhe ordeno Estarão no seu coração Você as inculcarás A seus filhos E delas Falará Quando estiver sentado Em sua casa Andando pelo caminho Ao deitar-se E ao levantar Também deve Amarrá-las Como sinal Em suas mãos E elas lhe serão Por frontal Entre os olhos E você escreverás Nos umbrais Das suas casas E nas suas portas Meditação Bíblica Não é aquela Meditação oriental Onde as pessoas Sentem E fica ali E tal O incenso subindo Não é isso É você ficar Remoendo A palavra De Deus O Senhor É o meu Pastor E de nada Terei falta Aleluia Isso vai Me alimentando Vai me renovando Vai me fortalecendo Porque eu estou Meditando Na palavra De Deus Ela está enchendo O meu coração Abra os meus olhos Para que eu contemple A grandeza Das suas maravilhas Das suas palavras Isso vai alimentando O meu ser Vai alimentando A minha alma E vai me dando força Para caminhar A verdadeira espiritualidade É um desafio E a minha oração Nesta manhã É para que Deus Nos ajude Nesta caminhada Para que Ele Nos sustente Nesta caminhada Para que Ele Nos dê graça E a gente Possa chegar ao final Dizendo Vai valer a pena Ou Chegarmos ao final Dizer Senhor Valeu a pena